Atenha mais uma em casa, vou comer Opa! Uuuu! Vai vendo, fica aí até o último, hein? Filho da mãe! E aí, Adriano! E aí? Olha esse povo corajoso, bom dia! Vocês vão até onde? É lá, até Bueno! Que beijo, Maria! Cê tá vendo? Cê tá reclamando que cê vai de bike? Liga bike porque o segundo grupo tá lá em baixo! Bem-vindo, calma que eles bem-vindos, eles vão chegar! Tem seis grupos! Tem seis grupos! Tem o forte, o médio, o leve, o super leve e o ultra leve! Vamos! Força! Eu tô fazendo uma foto nova hoje, Vandrinho! Vai mudar minha capa! Tá? Eu não sei! Vou jogar em cima! Lá atrás tem mais gente? É! Ah, vamo vai! Vai abandonar mesmo? Olha lá! Tão chegando! Tão chegando! Força! Tão chegando! Tão Imagina e o результат! Tão chegando! É isso aí? É isso aí? É isso aí?